Olá, eu sou o Anderson, especialista em soluções digitais. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Dons, as disciplinas online da Saraiva Educação. O curso de Direito, por ser uma graduação com conteúdo bastante substancial, exige um nível intenso de aprofundamento no estudo por parte dos alunos. Apesar de ser um curso muito tradicional, ele cada vez mais se inova, com metodologias que colocam o estudante como protagonista da própria aprendizagem. Com o objetivo de garantir frequente atualização de conteúdos, inovação e apoio aos professores e estudantes, a Saraiva Educação desenvolveu a Dons, formada por conteúdos multiformato, estruturadas de maneira modular, permitindo a autonomia dos professores e a adequação às diferentes formas de aprendizagem dos estudantes. Ideal para o presencial e também para o EAD. Nossas disciplinas estão embasadas na aprendizagem significativa, com foco em situações-problema, recursos multimídia e uso de metodologias ativas. Todo esse desenvolvimento só foi possível com um grande corpo pedagógico, formado por professores e autores renomados. Uma curadoria criteriosa e comprometimento com a atualização semestral dos objetos de aprendizagem. Acreditamos que a transformação digital do ensino é caracterizada pela capacidade das instituições em oferecer conteúdo atual e relevante em formatos diferentes, como vídeos, mapas mentais, estáticos e animados, quizzes, entre outros, que garantem maior aprofundamento da relação aluno-professor no processo de ensino-aprendizagem, garantindo o sucesso acadêmico e a formação do profissional do futuro. Ficou curioso e interessado? Quer entender como funciona e quais os benefícios que a Dons oferece às instituições de ensino? Entre em contato com um de nossos especialistas. Até a próxima! Até a próxima!